o arvando mega anúncio pessoal tá aí esse f ford f600 é o valor dele é 30 mil reais caminhão está em terrasco vocês podem ver aí pessoal e o valor dele é 30 mil reais né quando eu falei pra vocês é o caminhão está todo em dia se encontra em barra de santo antonio pessoal o caminhão está de alagoas o ano de 75 e pessoal o link do anúncio na descrição do vídeo é para quem tiver interesse esse caminhão aí caminhão pronto para trabalhar pessoal que quer trabalhar com mudança frete essas coisas aí é nota 10 o caminhão está em terrasco e pessoal é como eu falo pra vocês é inscreve no canal deixa o like e compartilha pessoal para a gente botar uma paixão de novidade para você vai aparecendo aqui na lx e lembrando pessoal que a gente não tem nenhum caminhão para vender também não conhecemos os proprietários caso vocês forem olhar o link não tiver é porque o proprietário já deve ter vendido o veículo né e também a gente não tem como dizer se o anúncio é verdadeiro ou é fake e então não deixe de se inscrever pessoal deixa o like e bora para mais um vídeo